Nos Estados Unidos, o Natal fica marcado pela paralisação parcial do governo, mas para Donald Trump o importante é a falta de um acordo com os democratas sobre o financiamento do muro na fronteira com o México. Nada de novo, nada de novo com o shutdown, exceto que precisamos de segurança na fronteira. Na véspera de Natal, o presidente utilizou as redes sociais para criticar a autonomia do Banco Central norte-americano e para dizer que ficou sozinho na Casa Branca, à espera dos democratas, que acusam Trump de afundar o país no caos. Um passo está a influenciar as apostas dos investidores nas bolsas norte-americanas. Esta segunda-feira, o Dow Jones caiu quase 3%. Com a falta de orçamento, vários ministérios e agências do governo estão fechadas. Também os parques nacionais, espaços muito visitados nesta época de festas. As negociações sobre o Orçamento Federal devem ser retomadas no próximo dia 27.